A bola rolou neste domingo pela terceira rodada da Copa dos Campeões, que foi decisiva para classificar as equipes que vão disputar o título. A equipe do Jardim Rio Branco era a única que já tinha vaga na final. As outras tinham chances de conseguir a outra vaga, dependendo de uma combinação de resultados. O Atlético Andradense só dependia dele vencer ou empatar. No primeiro jogo em campo, Orofino e União Haitianos teriam que vencer e torcer para a derrota do outro adversário. Orofino foi para cima da União Haitianos. No começo da partida, nessa jogada, o jogador Guilherme abriu o placar com menos de dois minutos de jogo. 1 a 0. Orofino continuou pressionando e, nessa bela jogada, depois do cruzamento, André, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. 2 a 0. No início do segundo tempo, Jonas, do União Haitianos, recebeu a bola dentro da área. Não perdoou e diminuiu. Agora, 2 a 1. Orofino não se abalou, queria vitória e ampliou o placar com esse gol de André. Final da partida, 3 a 1. A equipe de Orofino estava confiante em conseguir a vaga. Não tenho o que falar, cara. O campeonato aqui é sempre bom, sempre, todos os jogos é competitivo pra caramba. Então, a gente veio mais completo hoje. Os outros jogos a gente veio bastante desfalcado. Mesmo assim, a gente faltou bastante jogador hoje, mas viemos aí confiantes que iríamos sair com a vitória, porque confia em cada um da nossa equipe. E estamos confiantes também na classificação, porque o outro jogo aí vai ser pedreira. Se o Atlético perder, automaticamente a gente já classifica, porque vai a 4 pontos, né? E a gente, com saldo de gol, vai ter mais que eles aí. Agora é secar, independente de ter amigo lá, mas agora é secar um pouquinho, porque agora é pra representar a cidade, a gente vale tudo, né? Na segunda partida, foi a vez as duas equipes de Andradas entrarem em campo. Jardim Rio Branco e Atlético Andradense. Quem já tinha a classificação garantida, ficou mais tranquilo, mas atento ao desafio. Então, a gente jogou bem os dois primeiros jogos, né? Fizemos por merecer, ganhamos dois. E agora é um jogo, pra nós, como se fosse um amistoso, né? Mas vamos jogar firme e conseguir os três pontos, se Deus quiser. Se o time deles perder, a gente tira eles, né? O empate é deles, aí chega nós e eles na final. E nós não temos que escolher adversário, né? Quem vier pra nós na final, tem que ser jogado. A pressão estava nos jogadores do Atlético Andradense, que não poderiam perder essa partida para chegar à final. Vamos jogar com muita inteligência, né? Sabemos que o melhor resultado pra gente, com certeza, é a vitória. Mas jogar com inteligência, o empate tá de bom tamanho pra gente. A gente vai, durante o jogo, vendo os melhores resultados aí. Mas, com certeza, pensamento na vitória. Vamos pra cima. No primeiro tempo, teve bons lances, mas sem gols. Já no segundo tempo, Marquinho foi pra cima e abriu o placar para o Atlético Andradense, 1 a 0. E logo depois, Dragão empatou para o Jardim Rio Branco. Com esse resultado, as duas equipes estão classificadas para a grande final, que acontece nesse domingo, às 9 horas da manhã, no estádio JK. Queria, mais uma vez, agradecer as quatro equipes que participaram, né? O Jardim Rio Branco, o campeão amador da cidade, o vice-campeão, o Atlético Andradense, os haitianos convidados e Orofino, que todo ano vem. Então, a gente fica muito feliz. Inalteço, mais uma vez, o trabalho de arbitragem. E vocês aqui, né, presente, essa homenagem à TV Andradas, né? 21 anos de serviços, relevantes serviços prestados à sociedade andradense e toda a região. E os haitianos, que a gente vai homenagear também a sociedade haitiana, aqui ramificada em Andradas. A classificação da Copa dos Campeões ficou assim. Em primeiro, Jardim Rio Branco com 7 pontos, segundo, Atlético Andradense 5, Orofino terceiro com 4 e União haitianos 1 ponto. Artilheiro, Bruno Flávio, do Atlético Andradense, com 3 gols. O goleiro menos vazado é o Aranha, do Jardim Rio Branco. Dois gols sofridos. Dois gols.